Você está tentando ensinar a sua criança a falar? Então vem comigo que eu tenho uma dica muito importante. Olá pessoal, eu sou Maíra Gaiato, psicóloga e neurocientista e estou aqui com uma ajudante super especial para me ajudar a mostrar na prática para vocês uma coisa que é super importante, fundamental e que a gente esquece de fazer, mas que sem ela não rola de ensinar uma criança a falar. Eu vou mostrar para vocês e vocês vão me dizer se vocês percebem o que é. Olha só, quando eu estou tentando ensinar uma criança a falar, prestem bem atenção. Gira, gira. Fala, gira. Olha o que a criança precisa fazer. Ela precisa me olhar. E depois que ela me olhar, ela precisa atentar e quando ela tenta, ela precisa imitar a minha expressão orofacial para que, então, ela consiga emitir os sons. Esse é o da mamãe. Esse é o computador da mamãe. E aí, não adianta eu tentar fazer isso... É o computador da mamãe. Não adianta eu tentar mostrar como eu fiz e querer que ela faça o mesmo som mesmo ela tendo capacidade de expressar sons. Só que ela não respondeu. Ela não falou o que eu estava tentando ensinar ela. Não adianta eu fazer isso e ir lá no meu computador e anotar aqui, ó... Não realizou. E anotar no programa comportamental o que ela não fez. Eu preciso dar condições para ela fazer. Veja que quando ela teve interesse, ela emitiu o som que ela queria. Mas, para ensinar coisas novas, eu preciso que essa criança tenha flexibilidade mental e que ela faça uma coisa que é muito importante. Você já entendeu e adivinhou o que é? É imitação. Essa criança precisa imitar para depois ela conseguir imitar o que eu estou falando. Mas a imitação vem antes no motor para depois a gente fazer no verbal. Por que no motor? Porque no motor a gente consegue dar ajuda física para ela realizar a ação. É. E no verbal, eu não consigo dar ajuda física. Eu não consigo mudar a linguinha dela para que ela emita o som parecido com o que eu estou mostrando. Se eu tenho certeza que essa criança tem um repertório de imitação de fazer igual, quando eu mostrar algo para ela e falar fala igual, ela vai ter mais chance de fazer. Certo, Maíra, mas como é que eu faço para aumentar o repertório de imitação da minha criança? Vou mostrar para vocês. Nós temos dois jeitos aqui. Ó, o elefante. O primeiro jeito é dentro de uma estratégia naturalista. Eu sigo a liderança da criança, como você já sabe, nos 10 passos do modelo singular. Faço um pouco do que ela está fazendo. Uh, pegou. Inclusive, está dentro desse livro, do cérebro singular. Uh, uau! E... Esse, 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 peguei. Peguei, peguei. O computador da mamãe? É, o computador da mamãe. Ela ainda não engajou numa atividade, então eu não faço nenhum pedido de imitação. Esse é o computador da mamãe? É, é. Acabou, acabou. Acabou. Fechou, acabou. Esse acabou. Esse acabou. Então, toque, toque, toque. Faz igual. Toc, toc, toc. Ê, igual. Igual. Ê, ia. Eu pedi para ela fazer igual. Ela fez igual. Eu não precisei dar ajuda para que ela realizasse a ação. E depois, eu tentei dar o reforçador, que seria ela mexer de novo onde ela queria. Mas ela saiu fora da atividade. Vou tentar fazer uma outra demonstração para vocês entenderem melhor a estratégia naturalista. Ê, 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 subiu. Ê, subiu. Ê, não, não. Ah, quantas coisas aqui. Kid, ai. Eu tenho. Sempre imite a criança, porque se você quer ensinar ela a imitar, primeiro você precisa começar dando o modelo de o que fazer. Depois você faz um pedido. Ê, 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 Ê. O seu faz igual. Ui. Ui. Jogou. Ê, 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 Ê. Ê, 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 Ê. Ê, 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 Ê. E peço de novo. Faz igual? Faz igual? Eu peço uma vez para ela fazer igual. Eu peço de novo com ajuda gestual. E na terceira vez que eu pedi, eu dou ajuda física para ela concluir e realizar a ação. Esse é um ensino de imitação quando a criança não tem ainda esse repertório bem desenvolvido. O que é um repertório bem desenvolvido? Quando ela realiza 70% a 80% das vezes que eu peço. Se a criança não faz, então eu dou ajuda física para ela aprender a fazer. E aí entender e fazer a associação de quando eu peço para ela fazer igual, ela tem que fazer o mesmo gesto que eu estou fazendo. Quando possível, ter outra pessoa junto com a criança para ela fazer a imitação sincrona ao mesmo tempo que você. Então quando eu faço, faz igual? Se tiver alguém para dar ajuda física para ela, se ela não concluir a ação, enquanto eu jogo, fazê-la jogar também. Então hoje você aprendeu uma coisa super importante. Para a criança imitar uma palavra, reproduzir um som, ela precisa reproduzir um ato motor. Ela precisa fazer a imitação motora antes. Faça bastante dessas atividades que vão ser pré-requisitos para o treino e para o ensino de comportamento verbal. Quer saber mais sobre como ensinar a sua criança a falar? Vou deixar um link aqui embaixo para quem está interessado em se aperfeiçoar e aprofundar mais. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Dá tchau! Dá tchau! Tchau! Então, não adianta eu tentar fazer isso. Olha o mamãe. É, o computador da mamãe. Esse é o computador da mamãe. Esse é da mamãe. Esse é da mamãe. Da mamãe. Veja que é uma criança que tem... Esse é o computador da mamãe. É, é. Está fazendo graça, né? Para o pessoal lá. Está fazendo graça, né? E aí Tchau, tchau! Obrigado.